E aí pessoal do YouTube, sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canalesco em xadrístico e no vídeo de hoje sim, seguimos na cobertura do Campeonato Brasileiro de Xadrez, o evento mais importante do calendário em xadrístico nacional e hoje eu vou trazer aqui pra vocês o super combate que aconteceu pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro entre Luiz Paulo Sup, a Locomotiva Sup de 2.572 de rating, contra o mestre Fid extremamente forte, Edgar Rodrigues de 2.339, essa partida foi uma verdadeira luta, tivemos aqui o jogo posicional, o jogo tático, dinâmico e criativo e eu já aviso, o vencedor dessa partida vai pra ponta do Campeonato Brasileiro, então te segura na cadeira, prepara a pipoca e vamos, a maravilha que é o que o xadrez é agora! Então pessoal, aqui estamos nós, e de brancas estava a Locomotiva Sup, Luiz Paulo Sup, contra o mestre Fid, Edgar Rodrigues, um talento do nosso xadrez nacional, e o Sup começa a partida com o peão do rei, e4 foi jogado, e6 escolhendo jogar aqui a francesinha o Edgar, hein? Olha como é que segue a partida, d4 jogado pelo Sup, d5, e5 jogando a varantia do avanço, c5 agora visando quebrar aqui o ponto de d4, super temático da francesa, c3 consolidando o centro, cavalo em c6, cavalo em f3, bispo em d7 e bispo em e2, tudo normal dentro da teoria, seguiu agora a partida com o cavalo de e7, rock, e nessa posição cavalo c8, opa opa, o que que tá acontecendo aqui? O Edgar é que tá jogando uma ideia diferente da francesa, normalmente esse cavalo vem pra casa de f5, pra começar a apertar aqui o ponto de d4, mas nessa posição o Edgar tá levando o cavalo pra casa de b6, e vamos ver como é que segue a partida, hein? Uma ideia diferente, foi jogado aqui o lance torre em e1 pelo Luiz Paulo Sup, cavalo em b6 foi jogado, d por c5, tomando agora o peão, bispo por c5, e o lance bispo em d3, e observem que agora o Sup já fica de olho lá no peãozinho de h7, se as pretas fizerem o rock aqui seria um erro muito grave, tá? Porque agora o Sup tá ameaçando bispo por h7, rei por, e já vem a bomba que é cavalo g5, passando a dama pra casa de h5, e o Sup aqui estaria com a partida ganha. Claro, o Edgar tá vendo isso, o Sup tá vendo também, ele seguiu aqui jogando com o lance bispo em e7, cavalo de bd2, agora o Sup vai botando as peças dele em jogo, dama em c7, cavalo b3, visando agora trazer o cavalo pra casa de d4, a6, controlando já as ideias de cavalo d4 pra não invadir a casa de b5, e nesse momento o Sup joga o lance a4, e aqui não é tão claro como que as pretas vão proteger o rei, então a gente não sabe se as pretas vão fazer o rock curto, se o Edgar vai fazer o rock longo, segue a luta que é o xadrez agora com o lance h6, controlando o g5, cavalo de bd4, botando o cavalo num posto avançado, foi jogado então o lance cavalo em a7, e a ideia que aparenta ter esse lance, é que o Edgar agora quer que a dama controle a casa de c4, talvez pra jogar um lance como o cavalo c4. Seguiu a partida agora com o lance h4, o Sup já começa a movimentar e mobilizar aqui a ala do rei, bispo em c6 foi jogado aqui pelo Edgar, melhorando a posição do bispo dele, e agora o lance h5, esse é um lance muito, muito incômodo do Sup, por quê? Observem que agora o Sup tá fixando aqui o peão na casa de g7, ou seja, agora as pretas não conseguem mais movimentar o peão de g, porque o peão de h5 ameaça a captura, peão por, tá caindo aqui, tá caindo o peão de e6 também, então não tá tão fácil de jogar uma ruptura típica que o jogador de francês acaba fazendo em algum momento, que seria a ruptura libertadora do lance f6, nesse momento o Sup tá limitando essa ideia, segue a partida agora pela quinta rodada com o lance cavalo em d7, foi jogado então o lance bispo c2 de Luiz Paulo Sup b6, agora preparando pra voltar o bispo e talvez trazer o cavalo aqui pra casa de c6, o lance b6 também apoia o lance cavalo em c5, aqui o Edgar tá manobrando as peças dele, o Sup desenvolve a última peça que faltava, bispo em f4, controlando aqui o peão avançado no ponto de e5, bispo em b7 foi jogado o bispo g3, momento de manobras, a posição tem o centro fechado, que é típico da francesa, cavalo em c5 jogado pelo Edgar, mandando o cavalo pra um posto avançado e aqui o Sup de novo, ele começa a limitar o lance das pretas pra que o Edgar não consiga soltar o jogo dele, observe que o Edgar aqui tem uma ideia de jogar aqui o lance cavalo em e4, que que o Sup fez? Disse não, jogou cavalo d2, segurando essa casa, e aqui as pretas começam a ficar um pouco sem planos, porque tá muito trancado e como eu falei, não consegue fazer a ruptura com f6, foi jogado agora um lance cavalo em c6, trazendo o cavalo pro jogo, dama em g4, e opa, 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 o Sup agora já começa a criar ameaças graves aqui na posição das pretas, o peão de g7 tá caindo, nesse momento aqui o Edgar, ele defendeu com o lance bispo f8, mas observem que o bispo fica numa casa muito passiva, e também dificulta agora o desenvolvimento da torre de h8, a poção já tá ficando um pouquinho problemática, foi jogado o lance torre de ac1, o Sup vai trazendo a torre dele pro jogo, cavalo em e7 jogado pelo Edgar aqui, talvez de olho aqui na casa de f5, foi jogado então b4, e o Sup continua ganhando espaço na lada dama, lutando pelo título do campeonato brasileiro, hein, foi jogado agora o lance cavalo em e4, e essa é uma decisão muito, muito interessante do Edgar, porque, observem que aqui depois do lance b4, se o Edgar voltar o cavalo pra casa de d7, ele tá ficando com o cavalo totalmente passivo, e as peças dele não conseguem jogar, então por conta disso, ele joga o cavalo na casa de e4, que é um lance corajoso, mas é um lance que busca libertar as peças dele, mesmo que ao custo, né, o preço de um peão, então aquele vai perder um peão, é matemático, seguiu então, cavalo por e4, d por e4, e bispo por e4, e aqui o Sup tem um peão a mais, mas observem um detalhe, agora o Edgar consegue o controle da casa de d5, então ele pode ter planos de botar o cavalo num posto avançado, seguiu a partida agora com o lance torre em c8, mantendo a proposta da troca dos bispos de casas claras, o Sup tira o bispo dessa proposta, ele quer manter o bispo de casas claras na partida, observem que o bispo fica de olho ali no peãozinho de a6, então o bispo das pretas agora tem uma função defensiva, foi jogado então o lance dama em d7, e agora b5, e esse é outro lance de bloqueio muito interessante do Sup, porque aqui ele tá fixando, né, a estrutura de peões na ala da dama das pretas, foi jogado a5, e uma das ideias do Sup, logo nos próximos lances, vai ser preparar a posição pra controlar a única casa libertadora, que é a casa do cavalo d5 aqui, então ele vai preparar um c4, e vai tirar também essa casa das pretas, olha como é que seguiu a partida, foi jogado agora o lance torre de ed1, já colocando a torre aqui na cara da dama, torre em c7 jogado pelo edgar, c4, e esse lance é terrível pras pretas, porque nesse momento, observem lá, o edgar aqui tá com o cavalo absolutamente trancado, ó, o cavalo não pode saltar pra c6, não pode saltar pra d5, a casa de f5 tá vigiada pelo cavalo, pelo bispo e pela dama, não pode saltar pra g6 por conta do peão de h5, se jogar o lance cavalo c8, o cavalo fica sem perspectivas, porque bate num peão, aqui em d6 tá controlado, e basicamente com esse cavalo trancado na casa de e7, o edgar não consegue desenvolver o bispo de f8, o bispo de f8 não saindo, não joga também a torre de h8, e o rei do edgar tá no centro, então algo de errado não tá certo aqui, o sup tá amassando a posição das pretas, de modo que as pretas não consigam libertar o jogo. Seguiu agora o lance dama em c8, as pretas tem um dilema aqui de como ativar as peças, bispo em f4, e agora o sup vai mandar o bispo pra casa de e3, pra ficar de olho ali no peãozinho da casa de b6, que pode ser um alvo também. Seguiu agora o lance torre em d7, lutando aqui pela coluna d, abrindo um ataque no cavalo, bispo em e3 defendendo, e agora o lance dama em c7, f4 jogado pelo sup controlando a ameaça das pretas de tomar o peão central, e nessa posição, cavalo em c8 é o lance do edgar, por que rafazinho? Observem que o cavalo aqui, ele não tem perspectivas de voltar direito pro jogo, porém contudo e entretanto, o edgar tem uma ideia bem concreta, que qual? Libertar o bispo de f8, então ele vai botar o bispo talvez numa casa como c5, que seria um lance muito interessante aqui, o problema é que no momento x, onde o edgar começa a libertar as peças dele, Luiz Paulo sup joga aqui uma bomba no tabuleiro, um lance que vai arrebatar essa partida. Se tu quiser dar um pause pra descobrir o lance que o sup jogou nessa posição, sinta-se à vontade, eu vou dar o lance, hein? Ele jogou o bombástico, devastador e terrível, bum, cavalo por e6, ai meu coração, o sup um jogador posicional e agressivo, tudo junto, hein? Nessa posição veio a tomada do cavalo, quebrando totalmente as defesas aqui do rei das pretas, dama por e6 foi jogado, bispo em e7 e agora bispo g6, rei d8 é forçado, porque se jogar rei f8 tá levando mate aqui com dama f7, então foi jogado rei d8 pelo edgar e bispo em f5, botando muita pressão no ponto de d7 e nessa posição o mestre feed edgar rodrigues, um guerreiro, abandonou essa partida, sim! Luiz Paulo sup ganha a quinta rodada do campeonato brasileiro e nesse momento ele tem 5 pontos em 5 partidas e lidera o brasileirão em busca do primeiro título do campeonato brasileiro da carreira dele, mas Rafael, por que que o edgar abandonou? Basicamente não tem mais como defender essa posição, tem uma pressão muito grande na torre de d7, se trocar as torres aqui a partida vai acabar rapidinho, porque olha lá, torre por d1, o rei tá totalmente exposto e se o rei vem pra casa de e8, então agora bispo g6 e aqui não tem mais como voltar pra coluna d, é forçado o lance rei f8 e mates com tomates com dama f7, então tá lá, a locomotiva sup jogando muito xadrez no campeonato brasileiro hein, e agora o sup é o líder do campeonato brasileiro, hoje às 20 horas tá, a gente vai transmitir ao vivo a sexta rodada do campeonato brasileiro e a gente vai ter um confronto inacreditável, de brancas teremos Krikor Sevag Mektarian, que tá invicto também até agora no campeonato brasileiro, 5 pontos em 5 rodadas e ele vai jogar contra o sup, então teremos Krikor de brancas, sup de pretas, quem ganhar essa partida entra na sétima rodada liderando o campeonato brasileiro, então vai ser uma verdadeira guerra, prepara o teu coração que é hoje hein, hoje às 20 horas estamos ao vivo acompanhando essa partida histórica, se tu gostou desse vídeo, não esquece do likezão aí embaixo e até os próximos vídeos tchau 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 Tchau, tchau.